Olá, crianças! Eu sou o Bob e o Trem, o vosso DJ e anfitrião. Bem-vindo ao nosso show nos fonemas! Nossos participantes neste show são as letras do alfabeto. Não é legal? Elas vão cantar, dançar e nos ensinar sons que começam com as letras. Agora, digamos um grande oi e deem as boas-vindas aos nossos maravilhosos juízes! Vocês estão prontos, juízes? Sim, Bob! Vamos a umas boas-vindas calorosas à primeira e única e incrível letra A! Você sabe o que dizem? Uma maçã por dia mantém o médico longe. A, A, Apple! A, A, Apple! Eu não posso definitivamente Tenho formigas nas minhas calças A, 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 Ants! A, A, Ants! Até logo! Oh, senhor jacaré! A, 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 Alligator! A, 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 Alligator! Isso é um pássaro, é um pássaro, é um avião Sim, é um avião A, 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 Avião Aqui está o meu tipo favorito de milho Bolota, bolota A, A, Acorn A, A, Acorn Quem é esse com uma capa? Olá, senhor macaco A, A, Ei A, A, Ei O melhor de todos é um astronauta A, A, Astronauta A, A, Astronauta Não há nada tão puro e brilhante Como um anjo vestido de branco A, A, Anjo A, A, Anjo Lisa e estreita Esta pequena seta afiada A, A, Arrow A, A, Arrow Se você cair e machucar sua cabeça Chame uma ambulância cuja luz é vermelha A, A, Ambulância A, 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 Ambulância A, 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 Ele é o senhorá A, 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 O incrível senhorá É assim que você diz A, 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 Fantástico senhorá Juízes Podemos ter as pontuações Impressionante Imprendente Absolutamente perfeito Admirável Incrível Obrigado senhorá E a você seus impressionantes juízes Estaremos de volta em breve Com o doce som de outras letras do alfabeto Até lá Adeus Olá crianças Eu sou o Bob e o Trem O vosso DJ e anfitrião Bem vindo ao nosso show dos fonemas Nossos participantes neste show São as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar E nos ensinar sons Que começam com as letras Agora Digamos um grande oi E deem as boas vindas Aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos juízes? Sim Bob Bem vindo senhor B O palco é tudo seu Obrigado Bob É ótimo estar aqui Brilhante Você está pronto? Absolutamente Você quer saber que sons eu consigo fazer? Sim, sim Bá, bá, bá Uma garrafa E um bebê E uma velha ocupada Não podem passar sem mim, mim, mim Bum, bá, 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 bum Bá, 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 bum Bum, bá, bá, bú Bum, bá, 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 bum Bá, 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 bá Bum, bapabum, bapabum, bapabum Bapabá, balões não podem flutuar É um barco, pode bababá Sem mim Bum, bapabum, bapabum, bapabum Bum, bapabum, bapabum, bapabum Bapabá, os sinos não podem tocar E passos não podem cantar Bapabá, sem rouber Bum, bapabum, bapabum, bapabum Bum, bapabum, bapabum, bapabum Bapabá, um ônibus não se move Uma bola não vai pular Bapabá, sem mim Bum, bapabum, bapabum, bapabum Bum, bapabum, bapabum, bapabum Tire o B de banco, soará como anco Isso não é palavra, precisa de um B Bá, bá, bá Bum, bapabum, bapabum, bapabum Bum, bapabum, bapabum, bapabum Bá, 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 você precisa de mim Bá, 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 se eu preciso de beber Bá, 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 sem o B O mundo ficará vazio Então, Juízes, vocês estão prontos para nos mostrar sua pontuação? Brilhante, uma estrela brilhante B, 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 você é o melhor Belíssimo Bravo Obrigado, Juízes, eu estou agradecido Obrigado, Sr. B e Belos Juízes E estaremos de volta em breve com o doce som de outras letras Até então Bá, 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 tchau, tchau Olá, crianças, eu sou o Bob e o Trem O vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show nos fonemas Nossos participantes nesse show são as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar e nos ensinar sons que começam com as letras Agora, digamos um grande oi E deem as boas-vindas aos nossos maravilhosos Juízes Vocês estão prontos, Juízes? Sim, Bob! Ela é legal Ela é louca Ela é a senhorita C A senhorita C Ela é legal Ela é louca Ela é a senhorita C A senhorita C O som do Cacá É o que eu adoro O som do Cacá É o que eu sou Cacacá 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 Nada parece melhor em um chapéu Do que o lindo gato fofinho Cacacat Cacacat Vamos dizer um grande uau Para esta vaca mugindo Cacacau 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 Você sabe que é gostoso em uma panela Alguns feijões vermelhos em uma lata Cacacacan Cacacan 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 Eu certamente adoraria cozer Um brelo, um pedaço de bolo Cacacake Cacacake Você pode dirigir para perto ou longe Se você está sentado em um carro Cacacarro Cacacarro Vejo, chegou o meu mamífero favorito O senhor camelo Cacacamelo 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 Cacacacamelo Cacacamelo Cacacamelo Você sabe que eu amo mais que mostarda Uma tigela grande e gorda de creme Cacacastard Cacacastard O som do cacá é o que eu adoro O som do cacá é o que eu sou Cacacá Cacacacá Senhorita C, você é mais legal que o mais legal Juízes, podemos ser as pontuações Cativante Despreocupado Criativo Legal Encantadora Obrigado, senhorita C e seus juízes encantadores Estaremos de volta em breve com o doce som de outras letras do alfabeto Até lá, tchau! Olá, crianças! Eu sou o Bob e o Trem, o vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show nos fonemas Nossos participantes nesse show são as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar e nos ensinar sons que começam com as letras Agora, digamos um grande oi e deem as boas-vindas aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos, juízes? Sim, Bob! Tadadadadá! Digo olá ao Senhor D! Nós precisamos dele diariamente Tadadadadá! Tadadadadá! Eu sou o Senhor D! Eu sou aqui pra te mostrar palavras que começam comigo começam com D! Tadadadadá! Tadadadadá! O pato pôs um ovo Tadadadadá! Tadadadá! Tadadadadá! 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 Tadadadá! 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 Nós precisamos de ele diariamente Precisamos de ele diariamente Então, juízes, vocês estão prontos para nos mostrar sua pontuação? Fantástico! Incrível! Delicioso! Impressionante! Obrigado, senhor D. Juízes Incríveis! Estaremos de volta em breve com o doce som de outras letras Até então, tchau, tchau! Olá, crianças! Eu sou o Bob e o Trem, o vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show dos fonemas! Nossos participantes nesse show são as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar e nos ensinar sons que começam com as letras Agora, digamos um grande oi e deem as boas-vindas aos nossos maravilhosos juízes! Vocês estão prontos, juízes? Sim, Bob! Encantador e energético! Nosso próximo intérprete é o Sr. É! Exatamente sou eu, Sr. É em grande O som é, é, é o que eu faço O som é, é, é tudo que é preciso Aqui está um elefante forte e grande Veja, ele está usando uma peruca É, é, é elefante É, é, é elefante O sol ronco na minha barriga e estou procurando algo gostoso Ali está É, 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 é Olhe para mim, olhe para mim Motor mais legal que pode existir É, é, engine É, é, engine Ele é um elfo e atrevido Sua fiveia de cinta é tão impressionante É, 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 elfo É, é, elfo Aqui vem o imperador Ele ama seu pão e manteiga É, 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 emperor É, é, emperor Você já viu uma joeta, um verde e uma esmeralda Digno de uma rainha É, 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 esmeralda É, é, esmeralda Você vê esse sinal em todo lado Um sinal de sair daqui e ali É, 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 exit É, é, exit Você vê esse sinal em todo lado Um sinal de entrada aqui e ali É, 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 entre É, é, entre O senhor é, é um bom amigo Mas o tempo acabou Temos que terminar É, 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 end É, é, end Exatamente sou eu O senhor é, 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 grande O som é, 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 é o que eu faço O som é, 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 é tudo o que é preciso Juízes Podemos ter as pontuações Emocionante Enriquecedor Excelente Divertido Elegante Obrigado Obrigado senhor é E juízes Estaremos de volta em breve Com o doce som De outras letras do alfabeto Até então Adeus Olá crianças Eu sou Bob e o trem O vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show nos fonemas Nossos participantes nesse show São as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar E nos ensinar sons Que começam com as letras Agora Digamos um grande oi E deem as boas-vindas Aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos Juízes Sim Bob Fogosa Engraçada E divertida Muito fabulosa Essa é a nossa cantora Para essa noite A senhorita F Nós vamos nos divertir Alguma fa-fa-fa-fa-fa Vai ser muito divertido Tanta fa-fa-fa-fa-fa Esse é o som que eu faço E isso é tudo Você sabe que rima com togo É a palavra fogo Fó-fó-fogo Fó-fó-fogo Eu posso nadar na água Eu posso nadar na água Peixes vivem na água Fá-fá-fix Fá-fá-fix Eu amo jogar um jogo Futebol é o seu nome Fó-fó-futebol Fó-fó-futebol Uma ventoinha gira e gira Fazendo pouco som Fá-fá-fem 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 Uma raposa é astuta Dizem eles Mas o que ela quer É brincar Fá-fá-fax Fá-fá-fax Eu amo tocar violino Diddle-diddle-diddle-fiddle Fá-fá-fiddle Fá-fá-fiddle Um pássaro não pode voar Sem penas no céu Fá-fá-fadders Fá-fá-fadders Vai junto com uma colher É um garro, você sabe Fá-fá-fork Fá-fá-fork O que é bom para todos os gostos Uma mesa cheia de comida fabulosa Fá-fá-fud Fá-fá-fud Ela espalha sua magia com suas asas A fada gosta de dançar e cantar Fá-fá-fada Fá-fá-fada Nós certamente nos divertimos Muita fa-fá-fá-fá-fán Tem sido muito divertido Tanta fa-fá-fá-fán Esse é o som que o F faz e não precisa de mais Juízes, podemos ter as pontuações Fantástico Fabuloso Divertido Engraçado Fascinante Obrigado Obrigado KF E seus Fantásticos Juízes Exaremos de volta em breve Com o doce som de outras letras do alfabeto Até então Adeus Olá crianças Eu sou o Bob e o Trem O vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show dos fonemas Nossos participantes nesse show são as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar e nos ensinar sons que começam com as letras Agora, digamos um grande oi e deem as boas-vindas aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos, juízes? Sim, Bob Vamos dizer bom dia para a linda senhorita G Venha cantar junto minha canção favorita Dica gá 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 Dica gá 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 Pode abrir e fechar Você entra e sai Gá gá gate Gá gá gate Veja quem passou o portão Uma pequena cabra e seu companheiro Gá 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 gate Gá gá gate Agora vem uma garotinha Veja como ela gira Gá gá garota Gá gá garota É amarelo com brilho Ouro sempre fica tão bem Gá gá gold Gá gá gold Ele protege e salva Ele é um guarda, ele é muito corajoso Gá 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 guarda Gá gá guarda Gá gá guarda Você está pronto para um truque É quase como mágica De gá 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 De gá 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 eu vou pra gá 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 Uma joia para o seu trono real Uma pedra preciosa brilhante Gá 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 g Charmoso e muito brilhante, um cavaleiro é sempre educado Ja, ja, gentleman, ja, ja, gentleman Fi, fa, fô, 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 fão Esse gigante gosta de cantar o La Ja, ja, gigante, ja, ja, gigante Fi, fa, fô, 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 fome Fi, fa, fô, 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 fome Obrigada por cantar junto A minha música favorita Cá, cá, cá Já, já, já Juízes, podemos ter as pontuações Ótimo, bom show Brilhante, glamorosa Poderosa Obrigado, senhorita G E a todos os juízes Estaremos de volta em breve Com o doce som de outras letras do alfabeto Até então, adeus Olá, crianças Eu sou o Bob e o Trem O vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show nos fonemas Nossos participantes nesse show São as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar e nos ensinar Sons que começam com as letras Agora, digamos um grande oi E deem as boas-vindas aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos, juízes? Sim, Bob Ele é gostoso Ele está na jogada Diga oi ao nosso herói Senhor H Oi, olá, ei Ha, ha, ha Vai salvar o dia Oi, olá, ei Ha, ha, ha Vai salvar o dia Pode ajudar Sempre disponível Ele é lindo Ele é amigo Ele pode ajudar Sempre disponível Ele é lindo Ele é amigo Eu estou tão feliz por estar aqui Ha, ha, é o que quero ouvir Então segure seus chapéus e trate aí comigo Ha, 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 é fácil como tem que ser Quando o Papai Noel diz Ho, ho, ho Lembre-se que começa com Ha, ha, ha Ha, ha, hi, hi, ho, ho, hi, ha O Sr. H é um grande amigo Ha, 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 hola, hoop Eu toco numa banda E esse ha, 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 horn Eu toco sozinho O Sr. H tem uma ha, ha, hen Ela conta seus ovos um a dez Seu ha, 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 hamster Mora em uma banheira E adora uma massagem na barriga Tanto é a minha ha, 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 hair Pulando ao ar livre Esse é o meu cavalo Comendo o rei Ao ele ama galopar o dia todo Ei, o que é aquilo no céu Um ha, 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 haw Olhando minha tarde Ah, não, é um ha, ha, helicóptero Vamos mandar um beijo Para o piloto Se ha, ha, hungry É o que sente Que tá um cachorro quente Pra sua refeição Ou um suculent Pedaço de presunto Com um pouco de torrada Manteiga e geleia Ha, ha, penzinhos Quente por um centavo Ou dois por um centavo Você pode comer tantos Numa parede citou um Ha, ha, umpty dumpty O jaquedo deixou Muito mal-humorado Eu adoro dar um Ha, 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 hug Me faz sentir confortável Isso é um hábito Que eu não vou quebrar Com todos os amigos Que eu fizer Ha, 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 hurray, hurray O senhor H Mostrou o caminho Ha, 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 ha Ele é o melhor Juízes Então ele passou no teste Aquece o coração Útil Acontecendo Um sucesso É incrível Obrigado, senhor H E a você, seu fantástico juíze Estaremos de volta em breve Com o doce som de outras letras Do alfabeto Até então Adeus Olá, crianças Eu sou o Bob e o Trem O vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show dos fonemas Nossos participantes nesse show São as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar E nos ensinar sons Que começam com as letras Agora, digamos um grande oi E deem as boas-vindas Aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos, juízes? Sim, Bob Vamos juntar as mãos Para uma mulher muito interessante A senhorita I Oh, então Onde está a senhorita I? Oh, aí está você Oi, tudo bem senhorita I? Eu apenas adoro sua gravata I, I, I Você certamente é Mas você também é uma estrela do rock O que podemos fazer? Vamos ver Com a letra I que sou eu O inseto começa com I, I, I Infantes que por vezes choram Quando está quente ponha Ai, 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 ai Em um pote de água Oh, isso é tão legal E quando há muito I, I Faz fácil um I, I Glute qualquer tamanho Vai manter o frio fora Sem qualquer dúvida O que eu amo Você pode ver É um I, I, I Invitation Porque promete ser Uma festa Feliz É um aniversário Yeah, yeah, yeah Vou passar meu vestido Para o dia feliz Vou ter biscoitos e bolo Com sugar, ai, ai Sim, que eu gosto de fazer Ei, não vamos esquecer Um deleite que adoramos Em um copo, cone ou pacote Você recebe Sim, sorvete Sim, sorvete Queremos sorvete Ah, ah, ah Ice cream E então naquele pote de I, I, I Sua caneta azul Você vai mergulhar E escreva o obrigado Em um papel rosa Porque fazer isso É educado e incrível Se você adoecer Com tudo que você comeu Vá para um médico Bem rápido Antes de uma E injeção Tive que tomar Tem sido divertido Você sabe Mas agora eu preciso ir Meu pequeno pet Me aguarda Uma iguana Que está sempre com fome Antes de ir Vamos descobrir Sua pontuação Impressionante Imaginativa Inteligente Inspirada Obrigado senhorita I E nossos juízes importantes Estaremos de volta em breve Com o doce som De outras letras Do alfabeto Até então Adeus Olá crianças Eu sou Bob O trem O vosso DJ E anfitrião Bem vindo ao nosso show Nos fonemas Nossos participantes Nesse show São as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar Dançar E nos ensinar Sons que começam Com as letras Agora Digamos um grande Oi E deem as boas-vindas Aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos juízes? Sim Bob Então aplaudam o mais alegre de todos O senhor Jota Ei O que é isso? O senhor Jota nos enviou um presente? Vamos abri-lo? Desejo a todos um bom dia Sou eu O senhor J-J-J-Jota Hoje é juviel e alegre O J-J-J-Jota Que na caixa Eu devo dizer E a mente balança Vamos começar Eu digo O que começa Com J-J-Jota E que tal um pouco de J-J-Jota Que a G-G-Gita Com uma barriga Quando faço o meu J-J-Jota J-Jota J-Jota Você sabe que eu gosto de beber Um pouco de laranja em J-Jota J-Jota Em um J-Jota Jota Que eu uso Em um piquenique Em um J-J-Jota Com uma buzina Que faz Pip, pip, pip J-J-J-Jota Geleia com torratas É o que eu mais gosto de comer Ei, o que tem Nesse J-J-J-Jarro Não deixe que vá Muito longe Pra manter Suas bolachas Ou doces Um jarro É realmente útil Um circo em que eu fui Tinha um urso chamado Bu Também tinha um J-J-Jota Que jogava futebol Em um circo eu também fui E espiei dentro de uma tenda Um J-J-J-Jagular Eu vi Malabarismo sem defeito Eu também vi Um J-J-J-Jacal Que conseguia realmente Gagalhar E um J-J-J-Jaguar Dirigindo rápido Em pequeno carro Senhor J-J-J-J-Jota Você fez o nosso dia J-J-J-J-J-J-J-Juize O que vocês têm a dizer? Alegre Divertido Jovial Jumbotástico Obrigado Obrigado Senhor J-J-J-J E seus juízes Impressionantes Estaremos de volta Em breve Com o doce som De outras letras Do alfabeto Até então Adeus Olá crianças Eu sou o Bob e o Trem O vosso DJ E anfitrião Bem-vindo ao nosso show Nos fonemas Nossos participantes Nesse show São as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar Dançar E nos ensinar Sons que começam Com as letras Agora Digamos um grande oi E deem as boas-vindas Aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos juízes? Sim Bob Vamos receber De forma simpática A senhorita K Ká 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 K Que ouvimos quem é que está perseguindo um passarinho, coitadinho Ah, é um caca-caquitão Um caca-caquitão E agora é hora de tomar chá Vamos aquecer um pouco de água, vamos De uma caca-caquetal Macaca-caquetal Quem está cantando em uma árvore Quem você acha que podia ser É uma cu-cu-cu-cu-cucaburra Uma cu-cu-cu-cucaburra Ei, você sabe que abre uma fechadura E também pode enrolar no relógio É uma caca-ca-caquit Macaca-ca-caquit Quem vai hop-hop pulando lá? Você acha que é uma lebre? Não é um caca-caquanguru Um caca-caquanguru Ei, quem é aquele sentado em um trono? Está com uma rainha e não está sozinho Ele é o caca-ca-caquim Oh, caca-ca-caquim Bob e eu adoramos estar aqui Porque todos vocês são tão queridos Nós amamos vocês, caca-ca-caquim Nós amamos vocês, caca-caquim Isso é verdade, oh senhor Itacá As crianças ficam felizes quando brincam E agora, juízes, o que vocês dizem São três vivas pra senhor Itacá Fantástica Conhecedora Impressionante Brilhante Obrigado senhor Itacá e juízes Pensaremos de volta em breve Com o doce som de outras letras do alfabeto Até então Adeus Olá crianças, eu sou Bob e o trem O vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show nos fonemas Nossos participantes nesse show São as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar E nos ensinar sons que começam com as letras Agora, digamos um grande oi E dêem as boas-vindas aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos, juízes? Sim, Bob Lá, 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 lá Diga olá ao animado senhor L Mas que dia lindo Mas que dia lindo Vamos brincar e cantar Lá, 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 lá Esse é o som que eu faço Leão está na porta Todo pronto pra rugir Lá, lá, leão, lá, lá, leão Delicada e verde, uma folha cresce em árvores Lá, lá, liv, lá, lá, liv Uma lâmpada acesa à noite faz tudo brilhar Lá, lá, lâmpada, lá, lá, lâmpada Na cotovia gosta de cantar no inverno, primavera e verão Lá, lá, lark, lá, lá, lark Limões amarelos e redondos crescem acima do solo Lá, lá, limão, lá, lá, limão O mais saboroso dos doze pirulitos eu vou ter três Lá, lá, lollipop, lá, lá, lollipop Em uma escada você sobe e desce e não caia Lá, lá, lader, lá, lá, lader Quem é aquele animal manchar um leopardo fazendo uma festa? Lá, lá, leopardo, lá, lá, leopardo Compridos e escamados eles se movem tão rápido Será que os lagartos também sentem cosquinhas? Lá, lá, lagartos, lá, lá, lagartos Que dia tão lindo pra cantar e brincar E dance, e dance Com lá, 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 lá Esse é o som que eu faço Lá, 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 lá Juízes, podemos ter as pontuações Lindo, amável, adorável, louvável, lírico Obrigado, Sr. L e Juízes Estaremos de volta em breve com o doce som de outras letras do alfabeto Até lá Larirá Olá, crianças Eu sou o Bob e o Trem O vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show nos fonemas Nossos participantes nesse show são as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar e nos ensinar sons que começam com as letras Agora, digamos um grande oi E deem as boas-vindas aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos, juízes? Sim, Bob! Mágica e mística Ela é a maravilhosa Senhorita M Mamá, 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 mamá Vamos pegar esse zumbido Para a batida do tambor Vamos cantar no ritmo Mamá, mamá Mamá, mamá Vai ser divertido Sim, vai ser divertido Um esfregão Um esfregão limpa o chão E dá um brilho lindo Mamá, mamá Mamá, mamá As árvores, eles costumam balançar Macacos gostam de balançar e brincar Mamá, mamacacos Mamá, mamacacos São uma enxurrada de cores Araras voam perto e longe Mamá, mamacó Mamá, mamacó Magia é sempre muito divertido Eu me pergunto o que está por trás da cortina Mamá, mamagia Mamá, mamagia A Senhorita M tem um gato-gato Que gosta de se sentar em uma esteira Mamá, mamacó Mamá, mamat Meu outro pet é pequeno e peludo Um gatinho que adora fugir Mamá, mamá Mamá, mamá A lua no céu brilha à noite Desaparece na luz da manhã Mamá, mamá Mamá, mamá Uma sereia no mar É linda como você pode ver Mamá, mamá Mamá, mamá Doce sabor da manga Me faz querer dançar o tango Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Isso foi muito divertido Sim, muito divertido Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Isso foi mágico Juízes Podemos ser as pontuações, por favor Maravilhoso Magnífico Impressionante Magnético Memorável Obrigado, senhorita M E juízes Estaremos de volta em breve Com o doce som de outras letras Do alfabeto Até então Au revoir Olá, crianças Eu sou o Bob e o Trem O vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show dos fonemas Nossos participantes nesse show São as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar E nos ensinar sons Que começam com as letras Agora, digamos um grande oi E dêem as boas-vindas Aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos, juízes? Sim, Bob Vamos receber a senhorita M Nananá, senhorita M Quando você conta de um a dez Eles são nananúmeros Isso começa com N Com uma bela seriga na sua bolsa E vem uma doce enfermeira Nananurse Nananurse Eu gosto da cor azul Sei que você também Com isso eu pinto minhas unhas Nananá, nananá, nananá Veja aquele passarinho Que está cantando Está ocupado construindo um ninho Nananinho, nananinho Toda manhã com minha xícara de chá Você sabe o que eu amo ver Histórias e fotos no jornal Nananúspaper, nananúspaper Chutar uma bola de futebol Jogar uma de basquete Para marcar um ponto Você acerta a rede Nananet Nananet São flores que eu cheiro Rosas e lírios Eu posso cheirar Eu posso sentir o cheiro delas Como pequeno horário esforte Nananariz Nananariz Quando você não quer esquecer O que é importante Você pode escrever uma pequena nota Nananota Nananota Eu tenho esquilo como pet Eu te odeio ir no veterinário Rolotas são sua noz favorita Nananós Nananós Juízes Podemos ter a pontuação Agradável Arrumada Nobre Romântica Natural Obrigado senhorita N E juízes Estaremos de volta em breve Com o doce som De outra letra do alfabeto Até então Adiós Olá crianças Eu sou Bob e o trem O vosso DJ e anfitrião Bem vindo ao nosso show nos fonemas Nossos participantes nesse show São as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar E nos ensinar sons Que começam com as letras Agora Digamos um grande oi E deem as boas-vindas Aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos juízes? Sim Bob Vamos dar as boas-vindas calorosas A única e estimada Senhorita O O, o, o Eu sou a senhorita O Eu sou o, o, o Val como um ovo Vamos todos agitar uma perna O que eu acho azeda e doce Eu sempre amo comer É uma o, o, o Orange Uma laranja muito saborosa Shhh Escutou esse piá? É uma coruja e macacão Oh, 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 oh Uma coruja esperta Uma coruja fica na arboria E você vê o que eu vejo É uma, oh, 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 oh Uma lontra lenta e doce A maioria das aves pode voar, mas tem um pássaro que não pode voar Um O-O-O-O-O-Ostrich, um abestruz, alto e esguio Uma criatura marinha com muitos braços, não se preocupe, não vai magoar Conheça o O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Uma boa e macia omete Amo um bolo arco-íris gostoso que eu aprendi a cozinhar Tenho ó, 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 van Um pequeno forno quente Eu sempre pego água nos meus olhos Esse vegetal me faz chorar É uma ó, 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 man Mas é bolo rosa e pungente Então aqueles que amam a senhora Itaó, por favor, digam Yo, 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 yo Juízes, podemos ter a pontuação? Excepcional! Impressionante! Excelente novamente! Uh, uau! Obrigado, senhora Itaó E a vocês, juízes impressionantes Estaremos de volta em breve com o doce e som de outras letras do alfabeto Até então Adiós! Olá, crianças! Eu sou o Bob e o Trem O vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show nos fonemas Nossos participantes nesse show são as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar e nos ensinar sons que começam com as letras Agora, digamos um grande oi e dêem as boas-vindas aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos, juízes? Sim, Bob! Apresentando o muito agradável Senhor P É hora de celebrar Ei, 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 não vamos esperar Que comece a festa do PPP Uma festa grande e divertida É hora de celebrar Ei, 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 não vamos esperar Que comece a festa do PPP Uma festa grande e divertida Vejo que está nessa papaplaca Com certeza sabe muito bem Uma papapapizza Uma pizza quente com queijo Que mais começa com PPP Que mais começa com PPP Isso soa como um papagaio Um papapapagaio Há outro pássaro que eu conheço Que adora fazer um show chique Um papapapavão Pavão brilhante e bonito Pincel comprido e fino É o que eu uso pra mergulhar Em papapapem Tinta vermelha, azul, amarelo e verde No papapapapel tom branco Uma mensagem secreta Escrevo com meu papapapensil Papapapel e papapensil E o que eu gosto de comer No calor do verão Quente e úmido Um papapapapana Pão abacaxi grande e suculento Oi, o que eu amo comer É um deleite grande e saboroso É chamado um papapudim Pudim de creme Eu também gosto de comer Algo que faz barulho na boca É papapapipoca Pipoca saborosa de caramelo Quando eu estiver pronto pra dormir Na minha cama Eu adoro pular Vestindo meu pijama Meu pijama rosa e roxo O senhor P está tão cansado É hora de ele se retirar É tão juízo nos deputação Antes que o senhor P comece a roncar Perfeito Fantástico Agradável Brincalhão Incrível Obrigado senhor P E agradáveis juízes Estaremos de volta em breve Com o doce som de outras letras do alfabeto Até então Adiós Olá crianças Eu sou Bob e o trem O vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show nos fonemas Nossos participantes neste show São as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar E nos ensinar sons que começam com as letras Agora, digamos um grande oi E deem as boas-vindas aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos, juízes? Sim, Bob! Por favor, recebam a encantadora senhorita Q Eu sou a linda letra Q Palavras que começam comigo são muito poucas Q, Q, Q É assim que você me chama Q, Q, Q Diga isso agora Vamos Nossa senhorita Q é uma rainha Ela é sempre doce e nunca malvada Q, 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 Queen Q, Q, Queen Ei, vamos formar uma fila As pessoas alinhadas são chamadas de fila também Q, Q, Q Q, Q, Q Mamãe diz, tio, agora tudo fica quieto É hora de dormir porque é noite Q, 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 Quietos Q, 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 Quietos Uma codorna é uma ave que raramente é vista Mas muitas vezes é ouvida onde quer que tenha ido Q, 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 Q Q, Q, Q O que é isso fazendo quac, quac, quac São patos desfilando todos juntos Quac, quac, quac Quac, quac, quac Uma colcha pode me manter muito quente Quando lá fora sopra uma nevasca Q, 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 Quilt Q, 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 Quilt Nós sempre colocamos ponto de interrogação Quando temos algo para perguntar Qual, Q, 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 Q Quando você divide a metade você tem um quarto Como este não tão vazio copo de água Que, Q, 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 Q Pensamento rápido Rainha Bastante divertida Peculiar Obrigado, senhorita Q Voltaremos em breve com o doce som de outras letras do alfabeto Até então Adeus! Olá, crianças! Eu sou o Bob e o Trem, o vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show nos fonemas Nossos participantes nesse show são as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar e nos ensinar sons que começam com as letras Agora, digamos um grande oi e dêem as boas-vindas aos nossos maravilhosos juízes Vocês são prontos, juízes? Sim, Bob! Vamos dar as boas-vindas ao senhor R Por favor, diga com toda a força, o senhor R tem razão Dá razão! Dá razão! Ruh, 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 rabbit Tem um hábito engraçado Ele pula e pula o dia todo Ruh, ruh, rabbit faz ping, ping, pong Um ruh, 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 rooster Cacaré já vem cedo pra despertar Uma galinha é uma fêmea, um galo é um macho Um ruh, ruh, rooster tem uma cauda adorável Ruh, 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 rio Pavayum Ruh, ruh, rato Escondendo-se do gato Comer queijo faz com que ele engorge esse pequeno rarato redondo, redondo Veja aquele lindo rat, rat, rainbow Tem sete cores, você sabia? Violeta, antigo, azul, verde, vermelho, laranja, amarelo São as sete cores de um rat, rainbow Uma linda rosa Posso cheirar com meu nariz Com espinhos afiados que podem ficar e magoar A ro, ro, rosa floresce na primavera Uma rosa é muitas vezes, re, re, crescendo na cama do jardim Como maçãs, morangos, vermelhos e vermelhos Re, re, red é a cor das cerejas Em um r, r, rocket você sobe Veja o universo e muito mais Vem lá no alto, voa e voa Um r, r, rocket com calda e nariz Um robô é uma máquina Como o da sua tela Pode fazer quase tudo Este robô também pode cantar Este rock robô também pode cantar Essa foi uma música empolgante Mas é hora de dizer até breve Juízo que você sem a dizer Hoje o senhor R não fez o nosso dia Notável Confiável Confiável Responsável Impressionante Obrigado senhor R E respeitados juízes Estaremos de volta em breve Com o doce som de outras letras do alfabeto Até então Adeus Olá crianças Eu sou o Bob e o trem O vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show nos fonemas Nossos participantes neste show São as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar E nos ensinar sons Que começam com as letras Agora Digamos um grande oi E deem as boas-vindas Aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos juízes? Sim Bob Por favor receba o senhor S Que ama S-s-s-s-sim Eu amo uma sassassong Para cantar junto Uma sassassong Uma canção legal e animada O que faz um dia brilhante Se põe no meio da noite É o sassassol O quente e lindo sol O que pode derreter ao sol Tocar nisso é muito divertido S-s-s-snow Pura e branca neve Quando neve aumenta o calor Uso uma jaqueta e merres nos pés S-s-s-s-s Suas veias quentes de lã O que é que eu ouço? Sou a goma, subiu ao meu ouvido Eu acho que é uma cobra Uma sã, 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 snake O que é isso? Eslizando ao meu lado é preta, brilhante Muito larga, é uma sã, sã, silva Inteligente, escorregadia, foca Eu tenho um sofá que é tão macio Que eu tenho lá em cima no meu loft Eu chamo isso de sofá Um sã, sã, sofá Tome duas fatias de pão Manteiga de amendoim para espalhar Vamos fazer um sanduíche Um sã, sã, sanduíche Eu posso me sentar o dia todo E canto feliz minha pequena canção Meu balanço favorito Sã, sã, swing Para cima e pra baixo pode ir Um pouco alto, um pouco baixo Uma gangorra Uma sã, sã, si só Como todos podem ver Esse é o melhor Não é, então juízes digam lá Senhor, esse é o melhor guiar Soberbo Soberbo Especial Sincero Sensacional Impressionante Obrigado, Sr. S e juízes Estaremos de volta em breve com o doce som de outras letras do alfabeto Até então Sayonara Olá, crianças Eu sou o Bob e o Trem O vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show nos fonemas Nossos participantes nesse show são as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar e nos ensinar sons que começam com as letras Agora, digamos um grande oi e deem as boas-vindas aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos, juízes? Sim, Bob E aí vem o muito alto Sr. T-T-T-T Quem entre nós tem o cérebro mais aguçado? Pois é claro, é o Bob e o Trem T-T-Trem T-T-Trem Eu posso ouvir um toque Ah, é meu telefone T-T-T-Trefone T-T-Trefone Você sempre começa com o número um E conte seu caminho de um a dez, um a dez T-T-T-T-Tem, dez Ele é corajoso e mora em uma caverna Ele é um gato grande chamado tigre T-T-Tigre, T-T-Tigre Para um acampamento de verão eu fui uma vez Onde eu montei uma tenda confortável T-T-Tenda, T-T-Tenda Vocês sabem, crianças, o que me dá alegria Brincando o dia todo com meu brinquedo favorito T-T-T-Toy, T-T-Toy Brinquedo Eu amo abraçar o senhor Ed-Ed Ele é meu grande ursinho de pelúcia T-T-T-T-Tigre, T-T-T-T-T-Tigre Ursinho de pelúcia Quando eu quero ler uma fábula chique Eu me sento com um livro na minha mesinha T-t-table, t-t-table, mesa Quando eu estirro eu faço a tixu Alcanço muito rápido o lanço de papel T-t-t-tixu, t-t-t-tixu, mesa de papel Nós amamos tanto o Sr. T Juízes, qual será a pontuação que vai ter? Talentoso, totalmente incrível Formidável, confiável, emocionante Obrigado Sr. T e Juízes Estaremos de volta em breve com o doze som de outras letras do alfabeto Até então Tadá Olá crianças, eu sou o Bob e o Trem O vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show nos fonemas Nossos participantes neste show são as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar e nos ensinar sons que começam com as letras Agora, digamos um grande oi e deem as boas-vindas aos nossos maravilhosos juízes Vocês são prontos, juízes? Sim, Bob Vamos às boas-vindas ao UU útil, Sr. U UU UU, eu sou o Sr. U UU UU, eu amo você Quando está ensolarado ou quando está chuvoso Eu uso um guarda-chuva U UU 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 Umbrela Guarda-chuva Um cavalo com um chifre é chamado de unicórnio Unicórnio, unicórnio Urano, Vênus e Marte são lá em cima com as estrelas Em cima Na minha cama está a minha boneca, debaixo da minha cama está a minha bola Under, Under Sobe Senhor Ted tem uma risada ao teu tio favorito de todos Oh, 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 onco, oh, 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 onco Tio Quando está frio, quando está quente o carteiro usa um uniforme Uh, 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 uniforme Uh, 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 uniforme Sobe minhas roupas, não sou despido, porque eu uso minha cueca Ah, 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 underwear Ah, 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 underwear Cueca Em um jogo de béisbol você precisa de um juiz chamado árbitro Ah, 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 umpire Ah, 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 umpire Crianças não amamos o senhor Sim, todos nós amamos o senhor Como você também, senhor O juízo que vocês acham do senhor Único Impressionante Inesquecível Otimista Útil Obrigado, senhor E a vocês, seus juízes Absolutamente incríveis Estaremos de volta em breve com o doce som De outras letras do alfabeto Até então, adiós Olá, crianças, eu sou o Bob e o Trem O vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show nos fonemas Nossos participantes nesse show são as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar E nos ensinar sons que começam com as letras Agora, digamos um grande oi E dêem as boas-vindas aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos, juízes? Sim, Bob Vamos a um alô muito caloroso A nossa muito doce Senhorita V Olá, como vai você? Nós vamos aprender algo novo Mas tudo vai ficar bem Vê, vê, vê é tudo que você tem que dizer Um vá, 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 vaso Um lindo vaso branco Para manter suas flores de perna vertical Em seu lugar Vê, 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 vegetal Vegetais com folhas verdes Eu como todos os dias Sentada em minha mesa Uma Vê, 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 vã Uma vã brilhante reluzente Tem cartas e encomendas Conduzida pelo carteiro Um Vê, 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 vest Um colete de malha branca Use no inverno Para aquecer seu peito Vá, vá, violino Um lindo violino de madeira Eu seguro com minha mão esquerda Embaixo do meu queixo Vê, 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 vôleibol Um jogo de vôleibol Nós todos amamos jogar Mais divertido que ir no shopping Uma vã, 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 víbora Uma víbora grande escorregadia Ela pode nas árvores se esconder Porque ela é bastante escaladora Vê, 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 vogais Cinco são as vogais A, E, I, O, U São as cinco vogais a saber Vê, 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 viu, muito bom A senhorita vê realmente muito sábia Tanto que nós aprendemos hoje Juízes e agora é a vossa vez Muito agradável Vibrante Versátil Valiosa Obrigado senhorita vê E nossos juízes muito inteligentes E seremos de volta em breve Com o doze som de outras letras do alfabeto Até então Adeus Olá crianças Eu sou o Bob e o Trem O vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show dos fonemas Nossos participantes nesse show São as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar E nos ensinar sons que começam com as letras Agora Digamos um grande oi E deem as boas-vindas Aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos, juízes? Sim, Bob Vamos dar as boas-vindas calorosas Ao único e inimitável Senhor W Uou, 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 watch Uou, 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 watch Relógios vão nos informando as horas Seja por um tic-tac ou carrilhão Uou, 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 uou Uou, 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 wagon Em um vagão Eu carrego minhas coisas todas Embaladas, amarradas com cordas Uou, 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 rush Uma uou, 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 rush Desliza para o mar com respingo Tem dois dentes e bigode Uma uou, 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 wasp Uma uou, 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 wasp Você pode ver todas as respas no enxame Quando o tempo está muito quente Uou, 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 water Uou, 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 water Eu sempre bebo muita água Quando os dias ficam mais quentes Uma uou, 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 woman Uma uou, 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 woman Papai, você vê É um homem forte A mamãe é uma mulher adorável Uma uou, 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 walnut Uma uou, 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 walnut Uma nós tem uma casca dura Comê-la irá mantê-lo bem Uou, 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 uou Uou, 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 uou Vamos secotar um suetra com um pouco de lã E o estalo quando fica muito frio Um uou, 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 anmel Um uou, 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 anmel Um hino de vento é uma pequena torre Isso pode gerar muita energia Uma uou, 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 whale Uma uou, 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 whale Uma baleia feliz e despreocupada Quando ela está nadando no mar Você e eu juntos Nós tornamos uou, 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 uou E agora, juízes Qual será a pontuação? Sensato Caloroso Espirituoso Maravilhoso Uou Obrigado, senhor W E a vocês, bons juízes Estaremos de volta em breve Com o doce som de outras letras do alfabeto Até então Adiós Olá, crianças Eu sou Bob e o trem O vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show nos fonemas Nossos participantes neste show São as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar E nos ensinar sons Que começam com as letras Agora, digamos um grande oi E dêem as boas-vindas Aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos, juízes? Sim, Bob Duas varas juntas cruzadas Vê-se num chapéu com uma pena Por favor, receba o senho X X, X, X Senho X X, X, X Se você puder dizer Erga suas mãos e diga Yay! Aos de Natal é Sim, eu concordo Mas eu gosto de chamá-la de Xmas Tree Uma X, 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 Xmas Tree Uma X, 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 Xmas Tree Um adorável tom musical É o que você ouve Quando toca um xilofone Um X, 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 Xilofone Um X, 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 Xilofone Pode ver através do seu colete Um raio X Pode ver dentro do seu peito Um X, 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 raio X Um X, 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 raio X Você sabe onde eu guardo minhas coisas? Em uma caixão de aspas suficiente Uma C, A, I, X, X, A Uma C, A, I, X, X, A Caixa! O que é essa coisa peluda correndo? Ah, é uma raposa tão esperta Uma F, O, X, 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 X Uma F, O, X, 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 X Raposa! Raposa! Quando vejo um brinquedo quebrado Consertá-lo me dá tanta alegria F, I, X, 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 X F, I, X, 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 X Você pode contar o número de varas Um, dois, três, quatro, cinco e seis S, I, X, 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 X S, I, X, 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 X Nós usamos cera derretida pra fazer As velas que vemos é um bolo de aniversário W, A, X, 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 X W, A, X, 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 X Wax Senhor X, grato por estar aqui Juízes, pontuações podem aparecer Extremamente agradável Extra doce Excelente Extra incrível Obrigado, Sr. X E seus impressionantes juízes Estaremos de volta em breve Com o doce som de outras letras Do alfabeto Até então Adiós Olá, crianças Eu sou o Bob e o Trem O vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show nos fonemas Nossos participantes nesse show São as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar E nos ensinar sons que começam com as letras Agora, digamos um grande oi E dêem as boas-vindas aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos, juízes? Sim, Bob Diga um grande olá A Srta. Y Oi, olá Sou a Srta. Y Diga olá Não seja tido Olá Conheça meu amigo Sr. Y Carrega no saco as costas Ei, 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 yak Ei, 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 yak Meu vestido favorito, tem um laço Tem uma linda cor Amarela, ye-ye-ye-ye-yellow Para os mares meu tio comprou Um yate especial, grande e bonito Um ye-ye-ye-yayat Para cima e para baixo, cima e baixo Vai meu amarelo, brilhante iô-iô Um yô-yô-yô-yô-yô Um yô-yô-yô-yô-yô-yô Minhas meias rasgadas preciso cozer Com a mesma cor do fio de lã Ye-ye-ye-ye-yayat Ye-ye-ye-yayat O pobre ovo caiu e quebrou E saiu derramando toda a sua gema Ye-ye-ye-ye-yayat Ye-ye-ye-yayat Iogurte é saudável e gostoso Mantém você bem, esfria sua barriga Eu gosto de me esticar e bocejar Quando eu acordo de manhã As pessoas gostam de fazer yoga É mais engraçado se usarem uma droga Yoga Yoga Você quer ter um pouco de inhame Com mais um pouco de geleia de morango Ye 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 Juízes dê um ye 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 Qual a pontuação, por favor, digam Você é incrível Você é demais Você é maravilhosa Você é demais mesmo Obrigado senhorita Y E seus impressionantes juízes Estaremos de volta em breve com o doce som de outras letras do alfabeto Até então, adeus Olá crianças, eu sou Bob e o trem O vosso DJ e anfitrião Bem-vindo ao nosso show dos fonemas Nossos participantes nesse show são as letras do alfabeto Não é legal? Elas vão cantar, dançar e nos ensinar sons que começam com as letras Agora, digamos um grande oi e deem as boas-vindas aos nossos maravilhosos juízes Vocês estão prontos, juízes? Sim, Bob! Vamos fazer zzzz zumba para receber o senhor Z Eu sou zzzz z Eu sou o último das letras no alfabeto Pode crer Zzzz zoológico No zoológico vi um tigre e um urso e um leão dormindo em seu covil Em um zzzz zzzz zoológico Mazezezezezebra Com uma zebra você pode tropeçar Na cadeira de uma selva Mazezezezezebra Um zzzz zzzz ziper Não se esqueça de puxar o zíper do casaco Quando fica frio no inverno Um zzzz zzzz ziper Um zzzz zero Número 10, basta adicionar um zero com sua caneta, um ZZZZ0 Um ZZZZigZag, caminho a frente foi curvado e dobrado Ao longo da estrada em ZigZag fomos, um ZZZZigZag Um ZZZZZUKINI, eu conheço um cara bom na cozinha Ele faz uma gostosa torta de abobrinha, ZZZZZUKINI ZZZZZ, senhor Z, é o melhor, pode crer A pontuação os juízes vão dizer agora, tenho a certeza que ele se saiu bem Simpático, zeloso, perfeito, impressionante, senhor ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Mas muito em breve Até então, adiós